beleza galera onde passar o cabo aqui ó estrada tá três portas ela vai sair aqui na lanterna passou com um passador aqui convencional parâmetros interno vai ter que tirar desmontar o banco dela de atrás montar essa lateral aqui vai seguir o caminho da fiação original entendeu só seguir o caminho lá você pesca ele com arame tá certinho para instalar a câmera de ré sem seu estacionamento qualquer outra coisa